Hoje eu vou falar de um acontecido triste que se passou em Nova Palmeira no ano de 1948. Antes, só um pedidozinho para você ajudar o nosso canal, clicando aqui no botãozinho vermelho de inscrever-se, caso ainda não seja inscrito, claro. Ativando também o sininho, você receberá notificações dos vídeos que forem chegando aqui no nosso espaço informativo. Depois da vinheta, você saberá como foi o primeiro delito contra a vida de um cidadão novo palmeirense. Nova Palmeira era um povoado calmo, sereno, sem violência, sem policiais, quando foi abalada pelo primeiro delito contra um cidadão em setembro de 1948. A história foi o seguinte, passava uma temporada no povoado o senhor Josué, natural de Alagoa Grande, no brejo da Paraíba. Ele havia instalado uma pequena usina de beneficiamento de algodão em seu depósito, no tempo chamado vapor, gerando emprego e renda para várias famílias. Josué também comprava minérios e chegou a construir várias casas para os que faziam sua equipe de trabalho. Fazia quase dez anos que ele residia em Nova Palmeira, quando numa noite de festas perdeu a chave da sua casa, um bonito bangalô ajardinado, onde hoje era a casa do saudoso Geraldo Maciel. Justo Lourenço, que era amigo do forasteiro, encontrou as chaves e foi entregá-los ao dono. Só que o empresário distorceu completamente as coisas. Doente de ciúmes, ele pensou que Justo estaria vindo da sua casa, onde estaria de migué com sua esposa. Inconformado com o suposto pá de chifres, que nunca aconteceu, desabafou aos gritos com Justo, sacou sua ferramenta de autodefesa, que naquele caso não foi para se defender, mas sim para atingir o novo palmeirense, o acertando fatalmente por duas vezes e o deixando sem vida. Houve uma verdadeira comoção por conta do ocorrido. A única rua vestiu-se de luto, colocando bandeirinhas pretas em frente às suas residências. E o acusado, o que aconteceu com ele? O fato ficou impune, pois ele fugiu e não se teve mais notícia do senhor Josué. Justo como o próprio nome indica, era uma pessoa pacata e boa. E aquelas pessoas que vivenciaram aquilo tudo naquela noite, ainda lembram daquilo tudo com muito pesar. É isso aí, obrigado a você por ter assistido até o final e até o próximo vídeo.